Pes quentou, é meu, explodiu Pes quentou, vai, faz o chiquitão Isso é a mordição, meu menino Olha aqui, hoje tem friseiro Revolvado e paredão Bora, bora, bora minha TV, bora Passando a pesadinha, todo mundo se balança E não quiser, olha aqui fazer reggaidão Jogando o cabelo, balançado, vamos Fazer reggaidão, fazer reggaidão Jogando o cabelo, balançado, vamos Pes quentou, é meu, explodiu Podeu, pesquentou Chimite, bora, tá deu chimite, bora, vai E já dou, balançado Toda dança de chiquitão E já dou, blá, blá, blá Do poké 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 E já dou, blá, blá E já dou Legenda por Sônia Ruberti